Live streaming is on. O mar dissipa-se como um pioro nos corpos inabordáveis, é o suave clamor que dorme e acena. Entre o corpo e o espaço que envolve pervultuosamente as folhagens, a noite não existe. Flutua e renasce-se. Aqui o teu silêncio, o ar e o vento e a luz são a música e o asfalto entre as silhuetas e as guias. E o que são os poemas? Uma circulação solar. Agromecer é refazer amendoeiras. Aqui o teu som embriaga. É o universo em elementar e fusão. E o que são os círculos? Uma circulação solar. E o que são as nuvens? Um nome num diagonal fervor. O sopro. A água. Um grito ou um silêncio. A brevidade das flores, onde tudo permanece imóvel. Uma sombra obstinada. Uma magnética nostalgia, terrestre ou divina. Um poema, uma voz. Pedra, ouro, o vazio do dia. Fermente germinação na brisa do crepúsculo. Como um líquido vivo, onde tudo permanece imóvel. E o que existe é a imaginação. Porque as palavras não compensam, não regressam. São uma lenta reverência. Olhando a água iluminada. Acariciando a pátria ensaguentada. As palavras sucedem-se. São uma radiosa formosura. Os rumores emergem. Como vagarosos lindos. São linguagens que persistem. Como tinta. Os amantes latejam. Como cintilantes ecos. Olhando a água iluminada. As palavras sucedem-se. Renovando a luz densa da tua radiosa formosura. As palavras esroaçam. Como tinta. Como luz. Não regressam. Não cessam. São as mulheres a inocência de uma ideia. São as mulheres através das palavras. São as mulheres no caminho das palavras e as palavras. No seu valoroso veludo. São as mulheres os delírios. Os signos através dos signos. Abrindo a noite. Incendiando a primavera. Abrindo o mar. São as mulheres abrindo a noite através dos círculos. São as mulheres a leveza do sopro. Onde o deserto murmura. São as mulheres no seu perfumado aceno. São as mulheres através das palavras. São as mulheres as casas. No caminho das palavras. Abrindo o mar. São as mulheres os coágulos. Os enigmas. Onde o deserto murmura. Desagregando as primaveras. E o que é uma galáxia inviolável? É o amor e é o ar do teu fogo. E o que é uma sintagse flutuante? E o que é uma galáxia invisível? Cavalo varado abrindo a noite. Cegueira como argila. Como espuma finíssima na tua garganta verde. E o amor da tua coerência, da tua cegueira, da tua lucidez é a água. E o que é uma infância flutuante? E rompendo pelas habitações perdidas, como a espuma finíssima da tua garganta verde. Como a língua melodiosa da tua fragilidade suave. Como o sangue ardente incendiando a sombra. Brisa antiquíssima da tua concha nua. Respira-me. Estou vivo e escrevo o sol. E na pálpebra azul da eternidade. No rumor ofuscante. Na transmutação da pedra. Sossega-me. Sou erva dourada de felicidade. Estou vivo e escrevo o sol. Mas as palavras fletem. E uma nova língua emerge. A tua nudez. Entre o sono e a alegria inventada, o punho lívido de firmes brilhos. Respira-me. De peito iluminado, com sede de sal. De peito aberto, com sede de saliva. Com os lentos rumores. Ser pedra viva. E na pálpebra azul da eternidade. Ser o teu espaço puro. O teu indigo de quarto. A tua erva dourada. A felicidade. Respira-me. Sede de sal. Estou vivo. Escrevo o sol. Bem-vindo a Portugal. Portugal tem tudo. Portugal tem lugares apaixonantes. Portugal tem praias intermináveis. Portugal tem nove séculos de cultura. Portugal tem mar. Bem-vindo à festa. Portugal não tem sobreiros. Portugal tem palácios saídos de um conto de fadas. Portugal assegura quinze classificações de património mundial de honestos. Portugal tem um presidente da república. Bem-vindo à aveiro. Até quando um grande vermelho, uma celta de escombrante. E acorda um peito incendiado. Eles escutam. Com as árvores rolando. Eles obedecem. Eles aceitam. Elas aceitam. Eles não desobedecem. Imensos como a maré. Vermelhos como a seiva. Portugal assegura a quinze por cento de cidadãos que creem na existência de algum tipo de espírito ou força vital. Portugal não assegura um mar flat. Portugal é avaliado como lixo financeiro. Portugal tem o Alentejo, o melhor destino europeu de silêncio. Portugal tem muitos anos de história. Biodiversidade. Portugal. Portugal. Bem-vindo à guarda. Eles obedecem. Eles escutam. Eles rezam. Eles voam. Eles não exigem. Vumitando. Ardendo. Na vida dos campos tristes. Eles aceitam a fantasia ascendendo. Portugal tem o Porto, um dos 86 lugares a não perder em 2017. Portugal tem modalidades esportivas variadas, como o Tiro. Portugal tem vestígios humanos de homens de Camagnon, com traços de Neanderthal. Bem-vindos a Barcelos. Bem-vindas às experiências inesquecíveis. Portugal tem jovens acolhedores que vivem intensamente 24 horas por dia. Portugal assegura uma das primeiras literaturas ocidentais. Portugal tem leves. Portugal tem um primeiro-ministro. Uma longa história. Mais de 100 espécies de peixes de água doce. Um sol que briga o ano inteiro. Elas não afirmam nem canção do suor. Elas não empurram onde as alegrias adormecem. Até quando migrando? Até quando escondendo? Até quando o dolor persistindo pelos tumultos da sonolência? E clamam no sal dourado, submissos como a fadiga? Bem-vindos ao medo. O terceiro poema se basa na poesia de Ana Aterno. Se titula breve fantasia da palavra espuma. O terceiro poema se basa na poesia de Ana Aterno. Um rio de escondidas luzes avança lentamente, firmemente, decifrando as imagens. as imagens. Indiferentemente, como um leve arrepio cultivando um jardim de penas. Nos biombos da escrita, ó, como as máquinas brilhão. Um plano de praias procura a curva da galharadia. Despe-se, como um chão, de infutessências que reclama a vida da panófina. Recifrando as imagens. É a invenção da voz. Entrar rastros na profusão dos escuros. De olhos abertos. Morrer. Morrer. Transfigurar um dedo. Pensar. A criar uma sombra. Sonhar um fogo. Desenhar uma aranha. Transfigurar um dedo. Tudo isto rodeado de palco de palavras. Existes nos meus olhos fechados, de leve arrepio. A que ungimos docemente, os tumultos dos poetas. É um doar de espuma. Um voar de joelhos, um eco das gargantas. Na verdade, há ausência de uma fantasia até. O círculo, forma eleita. O nexo, poeira interrompida. O ovo, síntese leal. O poema, vibração lúcida. A asa, invenção impalpável. O ovo, idade flutuante. Calculando improbabilidades. O rodeado de palavras. Tudo se dilui e se transforma. Uma ânsia de infinito. É o tempo do amor. O desenho etéreo que foge dos meus olhos a imensidão. Uma flecha desferida no arco da invenção. Cabelo, ar, azul. Todo o azul. Toda a luz. Noite, desenho etéreo que foge. Areia, tudo que se dilui e se transforma. Mar, leito das partidas. Caracol, a invenção das vozes. Mesa, uma fantasia breve. Pêndulo, verdadeiramente vilho. Decifrando as imagens. Transformando-se em nuvem solitária. Olho-te, para que geometricamente me amas. Clamo-te, para que discursivamente caias. Sonho-te, para que hipnoticamente clamas. E levo-te, para que alegremente grites. Canto-te, para que definitivamente existas. É na garganta que tudo irrompe, como um leve arrepio. Nosso corpo, um derradeiro sonho. E tudo se expande, indizível. É nos ouvidos que tudo estremece. São os motores, cumprindo o seu ciclo evolutivo. A lua, chega devagar. É no eco que tudo mergulha, espantoso. Oh, como as máquinas repousavam suas válvulas escuras. Oh, como no sopro tudo eclode. Como nos poemas tudo repousa abrupto. Como um rio de escondidas luzes. Levanta-se o rosto no coração do poema. Exibe-se o luxo no vazio da página. Absorve-se a poeira no fim do desenho. Desliza o olho na circulação da invenção. Pavão negro. Fera luziria. O rosto na mão. O mar é o leito das partidas. O vermelho dos gritos. O rosto nos desejos da dignidade. O alegroscópio negro do poema. Acende este encantamento de impossibilidade do grito. O poema, um calculador de improbabilidades. A escrita, um luar de espuma. A página, uma fantasia breve. O amor, uma indústria de cintilações. Tudo isto como um freio celeste e entreaberto. Como um ímpeto fugidio e secreto. A invenção das formas. Maquinismo ansiado e amplexo. Ouro preceitual e selvático. Animal fulgurante e imaginado. Amor esquecido e melancólico. Na ausência, na verdade. Só como as máquinas dormiam. As palavras, as cartas, os instrumentos e os exercícios. Línguas dos olhos, o garganta dos espaços. Fantasmas das sombras, parábolas das óvulas. Aproximam-se. Divertam-se. Flutuam. Correm. Apagam-se. Transmutam-se. É o tempo do amor. Uma sombra, a invenção da vós. É o tempo do amor. Uma sombra, a invenção da vós. Nós é o tempo do amor. É o tempo do amor. É a invenção da vós. Irmãos, a cidade arde, chama-nos, como um destino que se apruma. Somos assim, pássaros lívidos em sossego, renascendo elétricos, sempre muito gélidos. Levantamos o carbono em nome da ciência e rodeamos as palavras. É na boca que tudo se dissolve. Fulminante a invenção da voz, as vozes, as vozes, asas das luzes libertam-se. Aguardo a carícia da tua mensagem, erguendo-se impetuosamente. Amo-te, para que diluas. Vigio com a cabeça a tua escrita vocálica. Amo-te, mapas são redes. Amo-te, mapas são redes. O círculo dos nomes. Imagina o sono na gravidade da linguagem. Nos gelado pensamentos das tempestades, somos ilusões etérias. Algo se desvia, algo se abre, algo se entila, algo se espalha, desagregando-se. Arrasta-se aqui o momento. As rupto, a galharia do amor, as horas não flutuam. Do engano do mundo dos espíritos, tudo toca com a sua ferida. É de uma cálida somência e acidade. Estamos cheios de silêncios. O fotograma, palavra interrompida. Os portões pintados da tua fronte lua. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Estamos aqui. Increíble. Increíble. Excelente. Como lees. Como lees? Rui, como lees? Este é incrível. Wow. Nunca li. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Bueno, como fala? Nunca li isto. Nunca li isto. Nunca vi isto. Nunca vi isto. Nunca vi isto. Nunca vi isto. Porque foi generada por primera vez. Foi gerada pela primeira e última vez. Sim. Não. Mas a sua voz está ali presente. E é a sua voz. Sim. Generada. Toda a performance foi completamente diferente. Mas foi a primeira vez que alguém vem aqui para generar a poesia e também lerá. Foi uma experiência realmente unícola aqui no outro lado da terra. Mas se entende perfecto em espanhol. Mas se fala português então também, não? Falamos português também. Não é certo. Falamos portuñol. Falamos portuñol. Eu sei que ele me entende. Nós entendemos por um linguagem de senha. Sim, claro. Não entende. Não entende. Muito obrigado. Como te disse. Estou muito chido. E já estou vendo aqui comentários. Também é a primeira vez que o fazemos em streaming. E que se conecta como o que está pasando aqui adentro. Por onde é afuera. As outras vezes que o fazemos em streaming. E que se conecta como o que está pasando aqui adentro. Ai o necôORT é uma coisa muito rosa. Tem sido culpa minha. Há sido culpa minha data, el necô EBIT meeting refémきます. Eu estou a saboteadora. Aí a minha culpa. Eum, muito boa. Muito obrigado. Sim. D 벌運 para todos de vocês em seguida. nos acompanham, a Claudia, a Rodolfo, a Diego, a Clemente, muitíssimas gracias, e a todos em geral que têm feito possível até este momento chegar, como se diz, a esta quarta série. Nós vamos uma semana para pensar e para arreglar umas coisas, mas regresamos para continuar dando-lhe e seguir experimentando e ver que se pode generar, no? En general, com este tipo de formatos, no? Que é a ideia, e creo que en este caso, por exemplo, no caso de Rui, também, a materialidade se presta, pois, completamente para a mesma peça, no? Ou para mostrar a mesma peça. E, pois, nada, a siguiente série é um pouco em torno do livro, já há alguns ponentes, alguns talleristas, depois vamos explorar um pouco mais narrativas, temos estado um pouco mais relacionado com poesia, e, pois, honestamente, não sei a onde nos vai levar isto, mas acho que é divertido vir aqui e estar aqui com vocês cada semana e fazer este experimento. Muitas, muitas muitas gracias. graças a ti. Graças a todos. Fantástico, é muito bem, graças. Muito bom. Graças. 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 Graças, até a próxima. Aí te veo, Maria. Um beijo. Tchau. 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 Tchau a todos. Tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Vinicius. Muito obrigado. Obrigado, realmente. Te felicito, has sido muito exitoso e acho que vai crescendo de algum dia. Obrigado, muito obrigado. A ideia é fazer comunidade. Sim, é isso. Pena que já não houve para comentar sobre Rui. Me pareceu interessante o assunto. Se queres, te lo comento aqui e a quem está escuchando. Sim, sim, claro. O sea, não sempre Rui leía o que estava sucedendo na página. Verdad? Não, não sempre. A vezes tem silencios. Não, não só os silencios, mas ele ia lendo, ele ia lendo, ele ia lendo, ele ia lendo, ele ia lendo uma coisa que ia em os mesmos moldes, mas na pantalla se mostraba um poema, ou mais largo, generalmente, ou com estruturas gramaticales similares, mas ele ia lendo outra coisa. Ele ia editando, em certa maneira, não? Também, como em tempo real. Sim, sim, sim. Sim, isso é muito interessante, que é um fenômeno de isto, não? O estamos parecendo. Ou seja, esse lag, não? Esse, como lhe chamaremos, não? Eu não sei como se diz, mas deve existir. Parece delay do tempo em que eu falo e tu recebe isso. Sim, é como um eco. Como um eco. Não é um eco, mas se eu falo uma coisa, tu me ves mover e te chega a ti depois. É muito curioso. É algo que joga Hugo, ele agora, no performance, me gostou muito. Sim, também, como se diz, muito único. Os quatro performances que eu vi, foram muito diferentes, os autores também são muito diferentes, e obviamente também suas obras são muito diferentes. Como se diz? Mas algo que me gostou muito, desde Rui, foi esta relação que existe como de a creação do objeto e depois ele lêndolo, e editando no tempo real, o que quer dizer, não? Sim, sim, sim. Uma aproximação completamente distinta, não? A 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 pieza. E este... E, também, muito ambiente também, não? Rui se comunicou previamente, também, em... e fizemos uma prova, não? Estava um pouco... não sabia do sonido, não? Se escutava o sonido e sua voz ao mesmo tempo. Então, também, o ambiente que gera cada pieza, quando põe play, não? E toda esta questão, não? É como... em certa maneira, como muito distinto, não? Muito, muito... lê dá outra sensação a os mesmos poemas, porque os mesmos poemas, tu os põe na web, e não todos têm sua... por a leitura de Rui, então, assim todos têm música, perdão. Tenho me equivocado. Sim, tem um colaborador musical muito frequente, é quase seu companheiro de colaboração musical, acho que sim, se lembro bem, tem um... sim, tem alguém com quem colabora na parte de sonora. E na última, na última pieza, por exemplo, a do código também está muito legal, como você vê o que está escrevendo, o código, o código já é parte do texto, também me... e, a propósito, me pareceu, estivemos vendo... visto a este... ai, como se chama? o venezolano de origem italiano que vive em Espanha, se me base um nome agora. Tinha aquella pieza que se chama... Hotel Minotauro. Hotel Minotauro. Sim, já sei qual, já sei qual, já sei qual, a pieza que é como que te vas corriendo, que vas como um laberinto. Sim, sim, sim. Não lembro, não lembro, não lembro, agora se me... também se me borrou o cassete. Sim, tem uma... uma... impressionante, reciente. Este... não sei... quem vão vir a próxima vez, eh? Eu estou aberto a que vengan todos. não sei... não sei... não sei... não sei... não sei... estou tentando de... de invitar a mais pessoas, sobretudo de... de lengua española ou latina, não? que... pessoas que... 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 não sei... vão vir a um... artista holandês, que é artista de livros, não? não sei... não sei... não, ele faz livros de artista, mas tem uma pieza muito interessante que gerou nos 2000, que vai em relação à escritura. não sei... então... tem comunidades que não necessariamente tem que ver muito com... 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 ou que não vem direitamente... de... 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 de literatura, senão que são... pessoas que vêm de as artes, não? não sei... com a letra, com o livro, não? e que estão... em... em... não... não, não... não, não... não sei... não sei... não sei... não sei... não sei... A gente, por exemplo, de narrativas, de podcasting, de narrativas, como se diz, transmedia, tampouco eles pensam que estão fazendo literatura ou algo parecido, não o ven desde essa perspectiva, então, mas também há algo, então, aí falta, aí, quem sabe que seja, como se pode clasificar ou chamar, mas é interessante como se diz, mapear ou ver tudo o que está acontecendo em diferentes lugares, em diferentes âmbitos, então, também há invitados, umas pessoas de Chile, que vão mais em o que chamam eles narrativas digital, digital storytelling. Também vem outra chica que está invitada de Bérgica, com a mesma ideia, mas de podcasting. Há também aqui de México invitado a vários poetas, que não sei, estou esperando sua proposta. Eu espero que chegue, eu sei que vai chegar, mas, aí está. Que bom, que bom. Oye, pois felicidades, Vinicius, a todos, Darmón, muito contento e nos vemos aqui no próximo. Estamos vendo por cá, então, muitíssimas gracias, Rodolfo. Até mais, até mais. Sinamon. Quem é Sinamon? Olá, Sinamon.